Pane de Nani de volta aqui no programa e eu fico muito feliz porque eu amo, amo a Pane de Nani, amo as comidinhas da Fê, a Fê que tá sempre se reinventando, sempre renovando o cardápio e agora a Pane de Nani está em novo endereço, está na Doutor Timóteo, do lado do iogurte Edith Trave, tem um espaço externo também que é uma graça e lá a gente pode buscar todas essas delícias, mas se você não quiser ir até lá, a Fê entrega porque tem o delivery e uma das novidades do cardápio, gente, é esse pãozinho aqui de batata richado de carne de panela, não, a Fê quer me matar, né, porque ela sabe que eu amo a carne de panela e todas as coisas da Pane de Nani são super deliciosas, super bem feitinhas, eu adoro, confio 100% na Pane de Nani e tem também, a gente pode encomendar lá as salgadinhas pra festa, enfim, quando a gente quer comer bem, o que é só fazer um lanche, vai na Pane de Nani que não tem lugar melhor, ó sem dúvidas, Fê, super, super aprovado, como tudo que tu faz, e você que está indo assistindo, se quiser comer aquela comidinha gostosinha, é tudo feito lá, gente, as coisas são maravilhosas, é só dar uma chegadinha na Pane de Nani, ali na Doutor Timóteo, ou então telefonar e pedir pro delivery, isso aqui, ó, é uma super dica, e em seguidinha eu já volto pra mostrar sobre nele. Chegou aquela hora que eu amo, que é a hora da torta, gente, olhem essa torta com a Marta Rocha, ali da Pane de Nani, ela é deliciosa, ou seja, é a melhor que eu já comi, e mesmo, vocês sabem, que quando eu digo aqui, é porque realmente é então, assim, ó, quero convidá-los pra reconhecer a Pane de Nani, quem ainda não foi, o endereço novo, é ali na Doutor Timóteo, e as delícias da Fê estão lá, esperando por vocês ou então, você pode pedir pro delivery.